E aí E aí E aí E aí Apesar da vídeo novo se iniciando Tô o guru na área conteúdo exclusivo Nosso conteúdo exclusivo da Growth Se você ainda não acompanha Alienígena mano vai lá no Instagram dele e fala mano vamos bugar É a semana final reta final Os dias finais é o toque final E eu tô acompanhando tudo tô perguntando Tudo só comendo Também né tá na dieta tá na preparação Na preparação tem que manter o foco Quero só ver agora Tudo bem que eu tenho uma refeição livre Por semana né mas ele vai continuar comendo Quero ver como é que tá Esse shape velho Caraca Pega a visão disso mano Mano Que que é isso cara Você tá muito estranho brother Tá muito shapeado brother Mano olha isso aqui É um trabalho de uma vida né irmão Caraca Você se olha no espelho atualmente Você se vê o que agora Você conseguiu se ver grande agora ou não? Não Você se olha no espelho e vê o que mano? Eu vejo o cara Esteticamente Shape bonito mas Pequeno É sério isso Você tem certeza disso cara? Você precisa crescer mais Caraca mano Eu vejo você eu vejo algo surreal algo estranho algo Vocês nunca repararam que ele não usa regata Ele só tira foto e tudo É por que? Ele morre de vergonha Ele não sai não vai no mercado de regata Se tiver gente perto ele não fica de regata Morre de vergonha Fala que é pequeno Fala que é pequeno pai Não não Enquanto isso não é porque eles são pequenos É porque eles são muito tímidos mesmo Sempre fui desde pequenos Eu fui muito tímido E quando eu não gosto de chamar atenção Quando sai as pessoas ficam olhando muito Eu fico meio envergonhado Então não gosto de sair de regata Ficaria só sem camisa assim Eu gosto de passar despercebido se possível Mano olha isso cara Galera estou acompanhando toda a preparação do jogo aí Finalzinho, finaleira E o que eu tenho para dizer mano O segredo é o que eu sempre falo nos meus vídeos mano Você não é o melhor que vence Não é o mais bonito Não é o... Igual você falou né pai É... Beleza né Como que você falou pai? Beleza dá de Deus né Ser frango é opção Então galera Vamos meter o shape Meter o shape aí que mano Mano tá sinistro galera Tá pesado A gente fez a pintura hoje Então acompanha nosso Instagram Acompanha o canal da Grupo Suplementos Bora bugar Porque o bem vence pai É nóis pai Tamo junto Se o bem não vencer O mundo não seria mais Não existiria mais É isso pai Mandou a real Tamo aqui Tamo produzindo Coisa pra caramba Pra vocês Tamo produzindo Correndo atrás E mano Aprendizado Sai louco Que número giga calça velho 43 Isso é louco Pé de... 44 Pé de gigante Então é isso galera Acompanha Shape atualizado no mini não aí Vai subir Amanhã Categoria Pesado Fideliza Pesado Diz Pesado Há E aí, os finais do Tocs 3 E agradecer a todo mundo Por 50 dias de preparação O trabalho está sendo finalizado Enquanto com todos, vamos ver O trabalho está sendo finalizado 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 E está sendo finalizado O trabalho está sendo finalizado E só tem hotel Eu não sei se tem hotel Em Nova York Que tenha fogão Para cozinhar Então Nova York é uma cidade que não dá para fazer dieta Eu postei no meu Instagram hoje Que eu vou dar umas férias para a dieta Vou voltar à dieta em Abril a metade de abril eu vou dar uma folga para o cheito até mesmo para me regenerar as estratégias da E62 né então vamos fazer minha dietinha aqui refeição porque ele já vai dormir ele tem que estar acordado 8 horas da noite um pouco debilitado lá mostrão a mão para cima três e meia da manhã tô editando esse vídeo para vocês daqui a pouquinho daqui umas quatro horas eu vou dar um jeito eu vou cobrir a competição do Giga ele vai subir nos palcos tamo aqui gravando tudo tudo que ele faz eu tô gravando já tô subindo no drive correria muito trabalho eu cheguei até onde eu tô hoje trabalhando muito editando muito acreditando em mim no meu trabalho minha vida mudou a partir do momento que eu olhei para onde eu trabalhava olhei quem eu era eu falei eu não aceito mais eu não aceito mais ser caminhoneiro eu não aceito mais meu pai me olhar com cara de eu nunca você meu filho nunca será isso para mim foi a gota d'água eu acreditar que eu ia ser aquilo em um determinado momento na minha vida acreditei que eu ia ser aquela pessoa que ganhariam salário mínimo correria e que eu sempre ficaria nisso a partir do momento que eu comecei a gravar nos vídeos grava comecei grava no canal eu falei mano eu tenho potencial eu comecei a acreditar em mim eu falei mano eu vou ser eu vou ter porque eu quero ser o culpado disso tudo sou eu então felas um recadinho no meio do vídeo para você que quer ser para você que quer ter acredite em você acredite nos seus potencial do seu potencial isso tudo galera eu criei a casa maromba disso tudo eu tento ajudar as pessoas que querem ser ajudadas disso tudo as pessoas que estão lá estão produzindo estão começando o canal estão dando o início na vida do youtube do instagram lembrando que eu vivo disso minha fonte de renda é youtube instagram e rede social então galera eu tenho a casa maromba casa maromba é um lugar que dá oportunidade para as pessoas produzirem terem um trabalho mostrado terem visibilidade e tá acontecendo trouxe atletas lá para casa tem pessoas lá com baita potencial casal pobre louco tá morando lá então tamo produzindo tamo na proatividade tamo correndo atrás e seguinte rapaziada tô recebendo diversos direct de pessoas que tem o interesse de morar na casa e pessoas que querem morar na casa as pessoas que estão na casa vão rodar tipo assim o público ali é rotativo as pessoas não vão morar eternamente então galera tem que ter na cabeça que o público é rotativo quem aproveitar a oportunidade aproveitou quem não aproveitar então o público vai rodar tô em busca de novas pessoas e novas novos talentos né se você conhece alguém que tem o potencial que é diferente que você acha que dará muito certo na na casa maromba manda direto para mim no instagram rubatoguro apresenta o nosso canal para essa pessoa é o canal que dá oportunidade para as pessoas a casa maromba que dá oportunidade casa maromba localizada em são paulo ponto estratégico perto 10 5 minutos aeroporto meia hora da rodoviária do tietê tamo bem localizado 20 minutos do centro de são paulo é periferia é quebrada e dá oportunidade para as pessoas eu recebi um direct de uma menina que quer entrar que quer produzir que quer sair ela mora em balneário com dor e ou ela deixou um vídeo para gente acompanha o que que vocês achem deixe nos comentários abaixo apresenta o canal para as pessoas que querem que tem o potencial que vocês acham né que tem o potencial manda direct para mim né eu tô vou eu vou voltar para o brasil vou produzir vou rodar o brasil em busca de talentos em busca em busca de pessoas que querem produzir que querem levar a imagem pronto patamar seguinte atualmente atualmente eu tô gastando muito na casa maromba piso azulejo até papel higiênico né tudo luz água tudo e eu quero mudar isso elas eu quero eu preciso mudar eu quero montar um time de pessoas que trabalhem com rede social que produzem que tirem alguma coisa que tirem algum dinheiro para poder ajudar a casa porque senão é não tem muita lógica solto o grupo gastando solto o grupo investindo e as pessoas ainda não dando valor não dando atenção não querendo né então galera eu vou deixar o vídeo zinho que a menina me mandou que ela quer então se você tem conhece alguém acha que vai agregar demais para a casa manda direct manda 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 uma mensagem para nós o gerson somou demais para o canal o zóio diz que vai diz que não vai né para mim o papo reto fiz o convite para o zóio vai lá no direct do zóio fala mano brota na casa maromba brota tu guru chamou tu guru convocou encosta para ele ficar lá duas semanas com a gente uma semana igual gerson ficou produzir com a gente produzir para casa maromba tem um quarto específico que eu tô montando na casa maromba para receber pessoas assim receber pessoas que tem um canal que tem influência e que vão agregar demais para casa maromba fideliza no comentário fideliza no like se você quer ver outro grupo competindo pega a visão que a menina mandou para gente e sempre que eu puder eu tô sem conteúdo aqui nos Estados Unidos eu vou tirar essa semana para mandar vídeos de pessoas que querem entrar na casa deixe no comentário mas duas outras pessoas me mandaram vídeo também se você tem uma amiga se você tem alguém que tem um potencial e merece ser mostrado fideliza com a gente manda direto para o teu guru fala eu quero eu quero vamos estar grande o zóio Bora bugar então vou dormir aqui já vou postar para vocês tamo junto fideliza e acompanha o vídeo aí Oi gente meu nome é Amanda Prado tenho 24 anos sou gaúcha e moro na cidade de Balneário Camboriô é sou solteira não tenho filhos e estou aqui fazendo esse vídeo para poder realizar um sonho meu que é de entrar na casa maromba é o sonho de entrar para evoluir como pessoa evoluir o shape evoluir a questão de conhecimento também eu sempre fui uma pessoa que treinei desde os 12 anos de idade porém eu nunca tive aquele shape porque eu nunca tive consistência mas eu sempre amei muito treinar gosto muito então eu tenho certeza que a casa maromba vai me dar essa oportunidade de botar aquele shape inexplicável então conto com o voto de vocês e tenho certeza que vocês vão gostar da minha participação vou me dedicar ao máximo para poder chegar onde eu quero chegar então é isso fideliza nós